André de Almeida, Marlon Bonfim e Eduardo Santos foram autuados em flagrante por assalto à mão armada. Durante a operação, a polícia apreendeu oito caixas com 500 carteiras de cigarro cada uma, além de uma grande quantidade de fumo especial dentro de embalagens. Segundo a polícia, a mercadoria vale mais de 20 mil reais. A quadrilha especializada em roubo de cargas de cigarro utilizava esta moto para abordar os motoristas dos caminhões. Armados, os bandidos obrigavam as vítimas a pararem o veículo. Em seguida, comparsas vinham neste carro e transferiam a mercadoria roubada. Na última ação dos acusados, eles foram presos em flagrante no bairro da Mata Escura. Eles estavam se reunindo já para decidir como mandar para o receptador, porque estamos já na captura de uma pessoa também que é acostumada a comprar. Já é um receptador certo, que distribui em certo lugar também, que já sabemos. Então estamos avisando, que estamos de olho. A polícia ainda procura por José Carlos dos Santos, que conseguiu fugir, mesmo após ser perseguido pelos agentes. Obrigado. Obrigado.